Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Não é de hoje que muita gente usa a da autoridade que tem para entrar em bares, restaurantes e eventos sem dar muitas explicações. Em Juína, policiais federais se envolveram em uma confusão e sacaram uma arma dentro de uma lanchonete. A equipe da TV Cidade Verde teve acesso às imagens do circuito interno de segurança que flagraram tudo. O fato aconteceu por volta de 3 da manhã nesta lanchonete no centro da cidade. Três policiais federais teriam entrado no local, pediram um lanche e quando o pedido chegou, ele se desentendeu com a atendente. Na confusão, testemunhas disseram que os federais sacaram uma arma de fogo e agrediram verbalmente a atendente e os clientes que estavam no momento. O proprietário do estabelecimento explicou o que aconteceu. Eles pediram um certo sanduíche. Foi a que ela me falou hoje de manhã. E depois, quando estava pronto esse sanduíche, ele quis trocar. Ela falou, não, moço, está pronto, se eu trocar, não posso, posso fazer outro. Aí ele ofendeu com palavrão ela. Pelo menos oito queixas foram registradas na polícia militar, que esteve no local para resolver o problema. A arma é igual o volante, também não combina com bebida. Então, a pessoa armada e ingerindo bebida alcoólica realmente não tem nada a ver. Na tarde de ontem, os federais voltaram novamente à lanchonete na tentativa de ver a fita do circuito interno. Só o André, bota-se o seu promotor. Novamente, virou um tumulto no local e eles desistiram. Eu falei para eles, olha essa fita, vocês querem ver essa fita, vocês vão ver. Agora, levar a fita só com o mandado de juízo, de uma promotora. Não é assim, eu acho que isso é um troço grave. Se vocês estão preocupados, você calcula as pessoas que estavam aqui dentro. A base da Polícia Federal está instalada aqui no prédio do Ministério Público e se concentra nas atividades da Operação Marco de Fogo. Sobre o episódio que envolve os federais, o delegado responsável não quis comentar sobre o assunto. Nossa produção entrou em contato com a Corregedoria da Polícia Federal em Cuiabá. O órgão confirma que houve uma confusão envolvendo policiais, mas ainda está apurando o que realmente aconteceu para tomar as providências.